Projeto da Voz a Moradores em Situação de Rua Rádio é utilizada para reintegrar pessoas à sociedade Edital de concorrência para a listação do metrô de Porto Alegre deve ser lançado no segundo semestre deste ano No Dia Mundial do Livro, entidade assistencial aproxima escritor e leitores Boa tarde, um canal de resgate da cidadania está dando voz às pessoas em situação de vulnerabilidade social Moradores de rua de Porto Alegre estão participando de um projeto da FASC de uma rádio comunitária onde eles falam da sobrevivência e do futuro A montagem é rápida, depois de alguns reparos no som entra no ar a Rádio Rua, projeto desenvolvido dentro do centro de referência especializado para a população de rua Em meio a várias atividades recreativas, eles pegam o microfone e colocam a boca no trambone Eles falam de piada, de relacionamento na rua, problemas com transeuntes como conseguir dinheiro, locais de conseguir como conseguir mudar de vida ou melhorar sua situação ou achar outras estratégias de sobrevivência gera demandas, tanto para casa, para a organização do dia a dia deles quanto para a organização deles na própria rua 30 pessoas por turno podem participar das atividades Silvio é um dos alunos frequentes nas oficinas Usa o microfone para diversos fins, principalmente tentar incentivar a comunidade a se unir e mudar a atual realidade de vida O projeto Rádio Rua é executado há mais ou menos sete meses O objetivo é dar voz às pessoas em situação de rua E eles já têm objetivos maiores Ter uma rádio comunitária da galera em situação de rua Esse é o objetivo, que ela transmita um EFM Por enquanto a gente vai fazer rádio poste, rádio web que a gente faça algum programa do pessoal em situação de rua, da rádio na rua Aqui a linguagem utilizada é a deles mesmos Muitas vezes uma discussão iniciada na rádio rua é levada à rede de serviços públicos Uma forma de interação e aproximação com a cultura que potencializa o talento dos usuários Neste domingo o projeto Rádio Rua vai estar na redenção das duas às quatro da tarde O microfone será aberto à comunidade O recente caso da morte de um menino gaúcho de Três Passos trouxe à tona um debate sobre a eficiência do sistema de proteção à criança no país Quando a família falha, quem protege a criança? A sociedade tem um sistema interligado de instituições para defender os menores de idade em situações de maus tratos físico e psicológico Mas para isso é preciso que um familiar, vizinho ou professor, por exemplo façam a denúncia para a polícia ou para o conselho tutelar E tem sim ajudado muito a sociedade apesar de algumas críticas a gente tem evitado que muitos jovens vão para a fase e recuperando muitas crianças que são abusadas às vezes, a maioria das vezes são abusadas e através da intervenção do conselho a gente consegue fazê-la voltar para a sociedade com os tratamentos e encaminhos que a gente realiza Porto Alegre tem 10 conselhos tutelares que atuam em micro-regiões Cada um deles tem a chamada rede de proteção formada por profissionais de diversas áreas A rede do conselho tutelar trabalha junto a rede micro-5, vou te falar trabalha junto na organização das nossas crianças e adolescentes A gente traz os casos para cá onde a gente vê da competência de quem que pertence Se é algum adolescente com problema de saúde o responsável da saúde já está ali já nos ajuda a fazer os encaminhamentos Então a rede de trabalho é unida O Ministério Público também tem papel fundamental na proteção infanto-juvenil Quando os casos chegam ao Ministério Público via de regra, eles estão a exigir uma ação de suspensão ou destituição do poder familiar Exatamente para que se possa avaliar o comprometimento dos pais, a capacidade dos pais para desempenhar essa função Então existem limites para o poder familiar e que são a partir da conduta dos pais com relação aos filhos No Brasil, a lei que dispõe sobre a proteção integral aos menores de idade é o ECA o Estatuto da Criança e do Adolescente Para esse desembargador, que por 15 anos atuou como juiz na área da infância e da juventude nos casos de maus tratos a supervalorização dos vínculos biológicos pela legislação brasileira acaba atrapalhando o resgate da vítima O Estatuto da Criança e do Adolescente quase que nos impõe, nos obriga sempre a proteger os laços biológicos Nesse tópico, o Estatuto da Criança e do Adolescente cria dificuldades para o Poder Judiciário Não resta a menor dúvida Muita gente, muita criança ou adolescente poderia já ter uma outra solução ter buscado uma família substituta mas, como a lei determina que se procure até a exaustão a família biológica, os laços de sangue e os laços afetivos ficam no segundo plano O ECA diz, em primeiro lugar a família biológica mas isso não significa que a criança suspeita de sofrer violência que ela deva permanecer na família Nós temos hoje mecanismos de acompanhamento de proteção que o próprio ECA traz buscando fazer muito bem essa análise É possível permanecer na família? De qualquer forma, sempre tem que se buscar o que é melhor para essa criança E não, a família biológica não está acima desse princípio constitucional que diz que deve prevalecer sempre o que é melhor para aquela criança do caso concreto Três consórcios e uma empresa previamente credenciados entregaram quatro estudos que subsidiarão o futuro edital de licitação para execução da obra do metrô da capital bem como a operação e concessão do serviço O valor total é de R$ 4,5 bilhões que pode ser dividido pelos concorrentes dependendo de como suas sugestões forem utilizadas A prefeitura prevê que o edital para a construção do metrô seja lançado no segundo semestre deste ano A expectativa é de que as obras comecem em 2015 e que o metrô seja entregue aos porto-alegrenses em 2019 É um projeto de uma instituição de PPP parceira público-privada que existe uma matriz de risco ou seja, existem riscos que são compartilhados tanto com o privado quanto o público Então a parte toda de modelagem econômica financeira e a parte jurídica ela tem que ser minuciosamente detalhada estudada e avaliada ou seja, é como se fosse uma escala primeiro se analisa a questão técnica para viabilidade de engenharia e de arquitetura e após isso uma análise minuciosa tanto da questão econômica financeira quanto da jurídica Os critérios para a escolha do projeto vão levar em conta custos de implantação e de operação, menor impacto das obras eficiência, conforto, segurança disponibilidade do serviço e acessibilidade Mais de um projeto pode ser escolhido e utilizado na elaboração do documento final De acordo com o prefeito José Fortunati o edital será lançado ainda no segundo semestre deste ano As informações preliminares que temos é que são projetos muito completos que aperfeiçoam inclusive projetos apresentados em outras cidades Então isto vai acarretar um tempo maior de análise por parte da nossa equipe Nós continuamos tendo como referência o mês de julho no máximo agosto para termos o final do estudo A partir dali vamos preparar o edital de licitação para que o metrô de Porto Alegre realmente saia do papel A empresa vencedora vai ter cinco anos para finalizar as obras e 25 para operar o modal Ao todo, o metrô de Porto Alegre vai custar 4 bilhões e 840 milhões de reais sendo 1 bilhão e 300 da iniciativa privada A prefeitura vai entrar com 690 milhões de reais O governo estadual com 1 bilhão e o governo federal com quase 1 bilhão e 800 milhões Segundo o secretário de Planejamento do Estado o novo meio de transporte é de extrema importância para a capital Essa linha do metrô de Porto Alegre ela é fundamental porque ela estrutura toda uma região que até então funciona ainda com o modelo de 20, 30 anos atrás Então, na verdade, essa nova linha vai ser o grande eixo de um sistema de ônibus e de VLTs de veículos sob trilhos ou linhas com corredor ou faixa exclusiva para ônibus que vão começar também a ser implantados a partir de agora Veja a seguir Projeto Autor Presente movimenta Asilo Padre Cacique em Porto Alegre Projeto Autor Presente